Música Oi meus amores, tudo bem? Tudo bem, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Como que vocês estão, gente? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui E o vídeo de hoje vai ser uma rotina com o Noa Pra quem não me segue no meu Instagram, que tá aparecendo aí agora Essa semana eu coloquei lá É, neném É, tá aqui não, amor Essa semana eu coloquei lá, falando sobre a nossa dificuldade Que estamos tendo Sobre o Noa dormir no quartinho dele Porque ele tá dormindo no nosso meio E eu vou deixar o Lucas dizer o que ele acha disso E se ele tá gostando ou não O que eu tô achando disso? Do Noa dormir com a gente É bom, mas é ruim É bom porque ele tá perto da gente Mas o ruim é que a gente não dorme nada Ele dorme a noite todinha Só que ele dorme assim, pô A cama é assim, né? Aí eu e a Bruna dormem assim E ele dorme assim Atravessado E ele fica girando igual o piano do baú Aí chuta a nossa cara Chuta a nossa costela Dá tapa na cara Às vezes ele gira na cama dormindo Bate a cabeça dele na nossa cabeça Às vezes ele bate a cabeça na parede Que é a madeira Que é o reposto da cama E ele nem tá nem aí E agora ele tá birrando Porque ele quer pegar a câmera O certo era ele dormir no quartinho dele, né? É, desde o início, né? Ele só dorme com a gente Porque ele não fica no quarto dele de jeito nenhum Só que assim A partir de segunda-feira De ontem Antes de ontem Hoje é quarta A gente assim E o Lucas Porque graças a Deus O Lucas tá sendo muito parceiro comigo Porque a gente tá nessa tentativa De colocar ele dormir no bercinho dele E aí o que a gente faz? Que eu vou mostrar pra vocês a rotina de hoje Agora são que horas? 8h45 Ele acabou de jantar Eu tô vendo Meu bem Meu bem O Lucas arrumou cada coisa no cabelo desse menino, gente E aí o que que acontece? Ele acabou de jantar Agora eu vou dar banho E aí a gente vai começar A preparar o ambiente do quarto Desligar todas as luzes Deixar só uma luzinha ligada Vai tentar fazer ele dormir no quarto dele? Igual ao que segunda Igual a Tata fez ontem E aí a gente vai gravar todo o processo Tudo Boa Porque aí eles vão entender o que a gente tá falando Aham E assim, na segunda-feira deu certo Ele dormiu até as 12h30 sem acordar De 10h às 12h30 Acordou O Lucas foi lá ter mamadeira Depois de 3h Meu bem Foi isso que chegou Tá vendo? Ele que fez toda a minha mão Meu bem Deixa a mamãe ver aqui Meu amor Olha aqui pra vocês Olha aqui pra vocês verem o que o Lucas fez Eu Que eu Eu tava brincando com isso aqui Você que tava olhando ele Voltando ao assunto O Lucas não é um bom pai Enfim, gente Eu vou voltar no que eu tava falando Graças a Deus Ele tá sendo muito parceiro comigo Porque assim Nessa madrugada Que o Noa acordou Acordou 12h30 Mamou Aí acordou 3h30 Né, meu bem Aí ficou de 3h30, 4h30 A gente ia e o Lucas tentando Fazer ele dormir de novo Lá no berço dele A gente ficava indo e voltando Uma hora ia eu Uma hora o Lucas ia Mas aí era o prazo da gente sair do quarto E ele já começava a chorar de novo E aí ele levou pro quarto Ontem a Tata falou que ele dormiu a noite inteira no berço Acordou só uma vez E aí agora Hoje na quarta-feira Estamos no terceiro dia De tentar fazer ele dormir no berço assim de novo Então ele acabou de jantar Não jantou aqui Mas jantou aqui, ó Com o meu macarrão com carne Porque a noite também Eu não gosto de dar feijão pra ele Por quê? Porque eu percebi que quando eu dou feijão pro novo Ele fica muito agitado a noite Então agora ele jantou Vou deixar ele brincar um pouquinho com o pai dele E aí vou dar um banhozinho nele E aí a gente vai fazer toda a rotina Quem vai dar um banhozinho? Eu te dou se você quiser Ah, tá vendo? Gente, o Lucas vai tomar banho na banheira Colocar um saio de banho aqui Pra ver se ele tá uma relaxada a mais Então eu vou botar banheiro encher aqui agora E ele vai ser o banho dos garotos hoje Enquanto vai enchendo aqui Eu vou ali pra poder arrumar o pijaminha dele As coisas dele Vou deixar ele aqui com o Lucas A gente vai tomar banho encher É, ele tá achando que vai tomar banho no chuveiro aqui Olha lá O que você vai fazer aí, amor? E aí hoje não, amor Quer dizer, depois de terminar ali É bom jogar uma banha limpa ali Porque a água que você vai dando banho ali dentro da banheira Vai sujando a água, né? Mas o Nô tá no banho na banheira, não é? Mas ele vai tomar comigo ali dentro Ah, você tá muito sujo, você tá muito sujo, né? Suja a minha sujeira, pô A sua sujeira, seja ele Eu tô de bom, né, também Pra nada Essa cara é linda Essa barba é linda Dá um sorriso Não, dá um sorriso Isso Nossa, você é lindo De morris Não, você não acha? Ah, sim Eu te acho bonito Você tá sobrelojeando porque tá gravando Que mentiroso, meu bem Cara, o Lucas O Lucas, ele tem um problema de autoestima, pô Ele não gosta que eu falo que ele é bonito Ele fala, que bonito o quê? Eu só é feio Desse jeito Dá uma olhadinha nele, meu, mas só pra pegar umas coisinhas nele, tá? Deixa eu pegar aqui, pijamox Vou botar um bem quentinho Nesse aqui, ó De dinossauro Aí vou colocar uma regatinha embaixo Vou pegar esses dois aqui Vou pegar o shampoo, condicionador, sabonete dele E, gente, ó Quando vocês quiserem economizar Quando for reformar um móvel Segurei Entregar aqui uma coisa que a gente fez Vocês estão vendo que o nosso guarda-roupa do Nô é branquinho, né? Hum, que lindo esse guarda-roupa branco Quando você olha por dentro Tem três cores Branco, cinza e marrom escuro É, é porque ele era todo nessa cor aqui, ó Aí a gente queria branco Aí pediu só pra encapar por fora, né? Porque aí fica muito caro que a gente tira o caso tudo É, então assim, as gambiarra pra baratear Não basta lá, aí barateou Barateou, véi Rachando-me Esse daqui, quando vem um acidente de trânsito Vai rachar o beijo Ver os carros capotando O que que é tão engraçado, né? Vamos ver se vai comigo, ó Vai, pô Um, dois, três e... Você vai passar mal? Faz, uma vez de novo, papai Ó, de uma vez, pra gente tomar banho Calma, controla Tá, controlou? Tá, vou fazer Espera Agora é a vez do não fazer Brincadeira acabou Vai, faz de novo Você, vai Faz Não, amor Faz ali, ó Tá acabando Essa brincadeira antes de dormir é uma rotina de vocês? Não E ele nem podia estar brincando assim Porque na hora de dormir A criança tem que ficar com brincadeiras mais tranquilas Suadas Galera, banheira encheu Bora tomar banho? Nossa Senhora, que inveja do papai Vamos lá, banho com o papai Hoje de banheira Meu Deus do céu Me deixa aqui fora Eita Vamos botar espuma na banheira Pra dar espuminha Pra ver se você vai gostar Eita Que legal Bate na água Eita Põe na boca Espuma Meu bem, vai Vazar? A espuma vai mesmo Eita Que legal Meu bem Vai vazar Meu bem Ele tá adorando Vai vazar Desliga a hidro A gente não tem uma banha na banheira tudo cheio Não Faz uma barba nele e diz Pum, papai Ele é aqui mesmo Que divertido, meu amor Cheguei aqui no quarto Gente O fracão passou aqui Olha isso aqui O que que aconteceu aqui, meu bem? Mamãe vai te pegar O negócio começou a encher de espuma E não parava mais não Você deu banho no? Tá chegando aqui a espuma As coisinhas dele não tá aqui Tá dentro da banheira, né, meu bem? É? Pega aí que eu dou banho nele Enquanto o Lucas termina ali De dar o banho nele Eu já vou preparar o leitinho Porque ele vai mamar Antes de dormir Então eu já vou preparar o leite Pra já poder levar pro quarto E assim que eu terminar de mexer a roupinha nele Eu já pego e já dou o leite Vou fazer 210 Porque como ele jantou Pode ser que ele esteja com tanto Como se 210 ml propôs muita coisa Aí você tem aqui 30 segundinhos Vou tá tomando esse Aptanutre Premium 3 Sempre tomou esse Antes de pegar o banho Eu vou organizar o pratinho Pra te deixar preparado já Pra ele chegar e já ver que o ambiente tá diferente Pra ver se vai vir Então é guardar os brinquedos Apagar as luzes Hoje eu vou fazer o teste também De ligar o modificador Colocar umas gotinhas de essência de lavanda Olho essencial Olho essencial de lavanda Esse olho essencial foi a dica de vocês Porque vocês falaram muito Que ajuda muito a calmar o bebê e tal Tô usando de lavanda Vou colocar no modificador Vou pegar uma gotinha também Que a minha terapeuta me ensinou Assim, ó uma gotinha Vira assim E passa bem, bem na testa Deixa a luz em ambiente Aí vou lá buscar ele agora Pra vestir ele Dar a dedeira E começar a tentar fazer a gotinha do sono dele Vamos ver se vai funcionar Quanto que pensou que você tomou bem com o papai? Oi, mãe Oi Tá gravando aqui, mãe Chorando porque eu peguei a fralda Pra vestir ele Agora é a pior hora Você fala o papai Ele chora muito Desesperado Ó O óleozinho aqui na testinha dele Faz assim, ó Sujou a orelha Passa bem aqui na testinha Faz o orelhinho Você quer assim? Mama A tia tia é a luz Que me sai toda a porta Boa noite Pronto, gente Ele acabou de dormir Agora são 10h39 E aí ele já tá Dormindinho já Dormindo aqui Agora eu vou aproveitar Tomar um banho E deitar Dar uma descansada também Que eu tenho que aproveitar Enquanto ele tá descansando Porque senão Eu não descanso, né? Então deixa eu tomar no banho Comer alguma coisa E aí eu vou gravando pra vocês De acordo com quem for acordando Bora lá Vamos ver como que vai ser Porque cada dia é uma surpresa Oi meus amores Bom dia Estamos já no outro dia Eu não gravei a noite pra vocês Porque deixa eu contar O que que aconteceu Como que foi No eu dormi Aquela hora que vocês viram Era 10h38 Aí eu fui tomar um banho Fui, né? Fazer as minhas coisinhas Comer Igual eu falei pra vocês E aí quando foi Umas 4h30 da manhã Ele acordou chorando Aí eu fui no quarto Peguei ele E aí ele falou Mamã Então tipo Mamã Me salva Quero ficar com você Que eu peguei E levei ele pro nosso quarto E aí ele dormiu Acordou hoje Era 10h da manhã Dormiu super bem Eu acho que o óleo essencial Ajudou muito De passar aqui Na testinha dele De colocar também No modificador Então já é uma dica Que eu vou deixar aqui Que realmente funciona Foi vocês que me deram essa dica E é igual eu falei pra vocês No início do vídeo É um processo lento É aos poucos Ele não vai dormir lá De hoje pra amanhã Ele vai dormir lá a noite toda Sozinho Mas dele já dormir Mais da metade da noite Pra mim Já é um ponto bem positivo E é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Ativa as notificações Pra você sempre estar recebendo Os próximos vídeos Vocês sabem que a gente Tá com 4 vídeos semanais Aqui no canal Deixa seu like E nos vemos no próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança